Eu, tô com o teu, minha, toda minha, toda minha, toda essa noite, quero te dar todo o meu amor, toda minha vida. Eu, tô com o teu, minha, todo minha, toda minha, toda minha, toda minha, todo Khanom. Esse é o que acontece, você é o que eu quero E o luz dessa noite em dia é um dia com o meu amor E o luz dessa noite em dia é um dia com o meu amor E o luz dessa noite em dia é um dia com o seu coração E o luz dessa noite em dia é um dia com o seu coração E o luz dessa noite em dia é um dia com o seu coração E o luz dessa noite em dia é um dia com o seu coração E o luz dessa noite em dia é um dia com o seu coração E o luz dessa noite em dia é um dia com o seu coração Obrigada.